Quem viu uma multidão como essa na rua pode pensar em briga, protesto, mas não é nada disso. São apaixonados por futebol que procuram o Parque Álfio para negociar figurinhas do álbum da Copa de 2014. O que importa é completar o álbum no final das contas. Esse bolo todo é pra trocar ou é o que você já conseguiu de vantagem aqui? Consegui de vantagem. A do Brasil é mais cara, a brilhante também. O seu desafio é grande. Pelo tamanho da lista de figurinhas, tem muito que vir aqui ainda. Muita coisa ainda. Muita coisa que a gente não faz pelos filhos, né? E quando completar o álbum, como é que vai ficar? Completa o segundo. Mais um? Mais um. No meio de tanta gente desesperada para completar o álbum, até a chegada da Copa, a gente encontra o Samuel, que faz inveja a muitas pessoas. Todas as figurinhas estão coladas. Estão e eu tenho o segundo já também que eu terminei. É muito divertido, você vem aqui, você troca o pessoal, tem aquela figurinha que fica difícil de conseguir, você consegue ela no final. Para o Renato, os álbuns de Copa do Mundo são mais do que um passatempo. A Copa do Mundo é um negócio especial pra mim. Eu sempre gostei demais da Copa em si e os álbuns, pra mim, eram o meu momento mágico da Copa, né? Que eu tinha contato com os jogadores, com o espetáculo em si. Numa viagem ao exterior, ele encontrou uma raridade. Ele vem em forma de, como se fosse uma enciclopédia das outras copas, desde que a editora começou a ter a participação na produção dos álbuns, que é em 1970. E o desse ano já está quase pronto. É, o desse ano é um momento especial, digamos assim, da editora, que foi lançar um carinho com o colecionador, que foi esse de capa dura, próprio para o colecionador. Mesmo que eu tenha o de 90, é um álbum que é bem mais amador. As figurinhas eram coladas ainda com cola. Hoje em dia, não, hoje em dia não existe isso mais, né? É tudo autocolante, material bem superior ao que era no início. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho